E aí 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 Oxe ano aqui do vovo O que é isso? O que é isso? Que susto! O que é isso? Eu chego nesse portão? Ah, eu chego em piramidão É piramide Felizmente você fez 7 pontos O que é isso? Pode ser E aí 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 Ah, bora cometer essa porra aqui, mano, pode ser. Ih, Sadako. Tem End, velho. Perdeu 3G, hein? Rage não dá info, Victor. Pronto. Ah... Help, please, I need a tank. Tem alguém aqui? Puta, era o outro portão, mano. Ok. Pra não ver onde era o outro, é só porra. Vou até pra lá. Ah, se eu for cair, eu só não quero cair no base, mano. Não vai ficar invisível, não? Nossa, goleirão, goleirão! Não vai passar, não! Nossa! Os caras são umas muralhas, velho. Oxê! Não! Nem fodendo. Nem fodendo. Easy, adapt. Oh, fuck, mano. Amor a Juku 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 Amor a Juku